Aí, se liga, acabei de comprar um videogame novo aqui, ó, com um gráfico iradíssimo, tá? Vários jogos muito bons, você precisa conhecer, cara. Que irado, que irado. Posso aí, então, conhecer? Chega aí, pô, igual nos velhos tempos, que você vinha pra cá e a gente zerava vários jogos juntos, lembra? Lógico que lembro, pô. Bons tempos, hein? Bons tempos. Chega aí, pô. Já? Caraca, foi rápido, hein? Quero conhecer o videogame, né? Beleza, já tô ligando o videogame aqui, tomo um controle pra você. Valeu, valeu, eu tava doido pra jogar esse videogame. Beleza, deixa eu ver aqui. Esse aqui não dá pra dois. Esse aqui só tem single player. Esse aqui você precisa de conta pra jogar pra dois, né? Você não tem conta, né? Esse aqui só dá pra um também. Não tem multiplayer? Tem, mas aí teria que ser online, se você tivesse videogame. Não fazem mais videogame como antigamente, né? Não. E agora, vim à toa? E se a gente jogasse um Bombapet?